Olá, bom dia! Começa agora o Café com Notícias. Eu sou Márcia Carvalho e enquanto Helda Borges está de férias, estarei no comando deste programa que te acompanha todas as manhãs aqui na TV Assembleia, um programa produzido por Ananda Fontenelle. E por falar em férias, férias é o tema dessa entrevista especial. Eu recebo a gestora do Museu Histórico e Artístico do Maranhão, o MAM, a Amélia Cunha. Ela também é gestora de uma rede de museus aqui do estado. Amélia, seja muito bem-vinda ao Café com Notícias. Prazer é meu. A gestão de museus. A gente sabe que o Maranhão é rico em acervos históricos e você está à frente desse museu, que é um museu super importante, museu histórico e artístico do Maranhão. Mas além dele, eu falei numa rede, eu queria que você falasse. Que rede é essa de museu? Bom dia, primeiramente. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui. A rede de museus é uma ação que abrange coordenadores, gestores e educadores de museus do estado inteiro. Então, a gente tem museus dentro dessa rede. Além dos museus do estado, que são geridos pelo governo do estado, a gente tem museus de outras instâncias. Museus privados, museus virtuais. A gente tem museus do interior do estado. E a gente tem também pontos de memória e pontos de cultura. que são outra forma de trabalhar acervos e memórias. Porque a gente pensa sempre num museu como um espaço físico. E não é só um espaço físico. Um museu, para além da reserva de acervos físicos, que você pode enxergar louça, prataria, quadros, mobiliário, você tem toda uma rede de museus no Brasil inteiro, aqui no Maranhão também, virtuais. Que também são tão interessantes quanto, né? Também trabalham a memória, também trabalham o conhecimento. E por que o link com as férias, não é? Porque é uma ótima oportunidade esse período que você está em casa. Ou está de férias do trabalho, ou da escola. Um excelente lugar para levar os filhos, não é? São os museus. Eu sempre digo que um museu, mesmo quem já visitou, por exemplo, o Museu Histórico e Artístico. A gente está falando de um museu de 51 anos. O MAM é o museu mais antigo em funcionamento do estado. Ele faz 51 anos agora em julho. Mesmo você, que já foi várias vezes ao Museu Histórico e Artístico, você vai hoje com o seu filho, com um amigo, com um visitante, e você vai enxergar de forma diferente aquele acervo que você viu há 10 anos atrás. Que mágica é essa, né? É, porque a gente tem o museu, ele tem os educadores, os mediadores. Então, cada pessoa que te leva para passear pelos corredores, te leva para conhecer o acervo, ele vai dar a sua visão de museu, a sua visão acerca daquele objeto. Então, é uma série de, como você disse, é uma mágica. É uma série de visões, de pontos de vista, que você vai dizer, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso aqui, sobre essa perspectiva. E as férias, como a gente tem uma gama gigantesca de museus no estado inteiro, as pessoas não sabem, mas a gente tem museu no Maranhão para todo gosto. A gente tem o Museu do Reggae, a gente tem o Museu de História e Arqueologia, que é um museu sobre dinossauros, povos originais. A gente tem o Museu de Arte Sacra, que é um museu com muito acervo religioso. Então, você tem museu no estado inteiro, que você pode visitar o ano inteiro e que você vai estar sempre vendo as coisas de forma diferente. Mesmo que você já tenha ido naquele museu, você vai olhar agora sobre uma outra perspectiva. É sempre possível fazer isso. Para mim, o museu é um dos passeios mais democráticos que se pode fazer. em família ou de férias, ou mesmo no cotidiano, basta ir lá que você vai ser transportado para um outro mundo. E é importante ressaltar que é um passeio gratuito, que não tem custo nenhum. E aí, a gente acaba enriquecendo, enriquecendo no conhecimento. E o que é legal é que os museus, eles sempre têm o que apresentar. Você falou na perspectiva de quem te guia pelo museu, mas a gente tem os acervos que, aos poucos, em cada exposição, em cada mostra, eles surgem para nos ensinar mais. Isso é muito interessante. Porque, assim, todo museu costuma ter uma reserva técnica. Nem tudo que você está vendo exposto ali é só o que existe dentro do museu. Existem museus que tiram fora as exposições permanentes, que sempre existem, aquela exposição que está sempre ali. Mas você tem as exposições que são de médio e curto prazo. Então, você está sempre modificando um pouco. Você vai no museu do reggae, por exemplo, você vê uma coisa que depois você vai de novo. Ou essa peça estava guardada na reserva técnica e foi tirada para aquele momento especial. E é isso que é o interessante. Porque você vai estar sempre vendo o mesmo museu de outra forma e acaba sendo um museu diferente também, né? Você me deu um spoiler, né? Eu acho que o museu, o MAM, ele tem, inclusive, gente, gravuras de Tarsila Amaral. Tem. Que em breve serão disponibilizadas para o público. Essa partezinha da reserva técnica aqui acaba sendo uma espécie de surpresa para o público. Por exemplo, falando aqui do MAM, que é esse museu, que é o Museu Histórico e Artístico, que é o mais antigo. O MAVE, que também é um museu de artes visuais que fica ali na Rua Portugal, ele também tem gravuras da Tarsila. O MAM, ele ganhou, nos anos 90, uma parte, ele faz parte de um conjunto de 42 museus que ganharam do Banco Central um acervo valiosíssimo que veio de uma galeria de arte. Então, essa galeria, quando ela passou esse acervo para o Banco Central, e isso também faz parte da coleção que o Banco Central apresenta no museu virtual deles, a gente tem peças, gravuras de Volpe, da Tarsila, do Cicero Dias, e essas peças, elas estão sendo tiradas aos poucos. Quem for no MAM a partir de amanhã, porque os museus fecham as segundas para fazer essa manutenção, essa troca de acervo, então, de terça a domingo, os museus funcionam. Na segunda, a gente para para dar essa manutenção, tanto nas peças, quanto fazer essa mudança, essa troca. E essa exposição, ela está lá. Como também estão peças, gravuras da Tarsila no MAVE, que é esse museu que fica na Rua Portugal, o Museu de Artes Visuais. Outro museu que eu acho interessante é o de História Natural. Sim. Nossa, é riquíssimo em peças sobre os povos originários, sobre os dinossauros que viveram há milhões de anos aqui na nossa região, no Maranhão. E a gente tem aqui no Maranhão o nosso Indiana Jones, que é o professor Dias Bet, que é arqueólogo. As pessoas não sabem, mas a gente tem um arqueólogo, uma pessoa que é especialista em arqueologia. E ele é apaixonado, né? Nossa, ele é completamente apaixonado. É super dedicado, pesquisador super sério, né? Então, o Museu de Arqueologia e História Natural, ele é um museu que fica ali no Complexo do Reviver, né? Dentro do museu imenso, uma espografia maravilhosa, as peças super bem dispostas, né? E com os comediadores também muito preparados para te guiar por esse passeio, né? Aí a gente volta para a história dos museus serem uma porta de entrada para outro mundo. Você entra no Museu de História Natural, você viaja no tempo, no tempo dos povos originários, numa São Luís, quando ainda os nossos povos originários estavam aqui sozinhos, né? Vivendo a sua vida do jeito que viviam antes, né? Da chegada dos colonizadores. Você estava falando também, a gente estava conversando muito nos bastidores, gente. Assim, aquela conversinha básica mesmo. E aí acaba que há uma troca bem grande. Você falou comigo, a gente estava conversando, comentou que muita gente de fora vem e já conhece nossos museus, muitos turistas e já o público daqui já não tem esse hábito, não é isso? Então, o que seria, por que seria, por que será? Olha, eu acho que as pessoas, elas têm tanto com relação a museus quanto com relação a teatros, essa coisa de aquele espaço, ele é um espaço suntuoso. E não é. Na verdade, aquela é um espaço físico, apesar de às vezes estar em prédios tombados, prédios históricos do século XIX, as pessoas ficam com um pouco de medo. Isso é uma parcela da população, né? Que você percebe que diz assim, ah, mas eu posso entrar? É de graça? Os museus são de graça, os museus são para todo mundo, para qualquer tipo de pessoa, mesmo que não seja um pesquisador, mesmo que não seja um estudante. Qualquer pessoa vai se identificar, escolha um museu da sua preferência, que seja o museu do reggae, que seja o museu de arqueologia, que seja o museu histórico e artístico, ou o museu de arte sacra, que também é outro museu interessante, que está com programação de férias, depois a gente vai falar sobre ele. E vá, o museu é de graça, o museu é para todos, ninguém perde indo ao museu. Com certeza não. Arrumar aquele tempo e deixar um pouquinho o celular de lado, vai lá conhecer um pouquinho sobre a história dos povos originários, né? Do passado histórico mesmo do Maranhão. É um estado que tem muita coisa para revelar para quem não conhece, personalidades. O Cafua das Mercês também é um museu que traz muito da história dos povos escravizados que chegaram no Maranhão. Então, existe essa oportunidade imensa de conhecer essa história. Agora a gente vai fazer um intervalinho desse tamanzinho, viu? E já já volta com esse baixo papo super especial, que vai enriquecer suas férias aqui no Café com Notícias, e esse papo com a Amélia Cunha. Então, saia daí! Estamos de volta com o Café com Notícias e nesse papo especial de férias, a conversa é com a Amélia Cunha. Ela é produtora cultural e também é gestora do Museu Histórico e Artístico do Maranhão e também dessa rede de museus. Ela está na coordenação. E a gente estava falando do Cafua, que é outro museu que merece ser visitado porque ele traz toda aquela história sobre a chegada dos povos escravizados aqui em São Luís. Ali era um porto, você estava me lembrando. A Cafua das Mercês, só por estar no bairro do Desterro, para mim, ele já é um passeio que vale a pena. Está do lado ali da Igreja do Desterro, que também faz parte desse sistema, porque algumas pessoas não sabem, mas algumas igrejas, elas estão abrigadas dentro dessa rede de museus. Elas fazem parte dessa rede, desse sistema de museus, entre elas a Igreja do Desterro, a Capela das Laranjeiras e uma capela que eu considero muito interessante, mas depois a gente fala sobre ela, que é a Capela Bom Jesus de Navegantes, que a gente estava falando que é uma capela mortuária. Essa aí a gente passa, faz falar depois. A igreja, a Cafua das Mercês, ela fica no bairro do Desterro, ao lado de onde era o porto de desembarque dos escravizados, que eram trazidos para cá. Ela é uma edificação que pertenceu a um mercador de escravizados português, açoriano, se não me falha a memória, açores nessa época era um ponto de... E ele fazia parte dos espaços que Portugal dominava. E a Cafua, ela passou muitos anos sendo um dos principais escravos, mercado de pessoas escravizadas. É um prédio que foi restaurado no período da pandemia, reabriu, e ele tem um acervo riquíssimo de peças de arte africana. Nós temos uma verdadeira riqueza de diversos países na parte de baixo, com máscaras, com... As pessoas vão se surpreender, inclusive, com uma coisa que eu considero lindíssima, que é a semelhança de algumas peças com algumas coisas que a gente tem aqui. Por exemplo, eu olho algumas das esculturas e das máscaras que a gente tem de madeira, que tem lá na Cafua, e eu vejo um casumbá. É muito interessante pescar essas... A influência, né? Essas influências imensas. E na parte de cima, a gente tem uma exposição de religiosidade afro-maranhense, eu sempre gosto de falar. Tem bengalas de chefes importantes de casas de matriz africana, como o Jorge Tassi, que é o Jorge da Fé em Deus, né? Que foi diretor da Cafua, isso é importante lembrar, o Jorge Tassi foi um babalorixá muito importante, ele foi diretor da Cafua durante muito tempo. Hoje em dia, continua sendo uma pessoa como diretora da casa, né? O diretor da casa também é uma pessoa ligada à religião de matriz africana. E lá em cima a gente tem uma série de artefatos, de peças lindíssimas. Contas, fios de conta, guia, roupa, a roupa da mãe Dudu, a famosa mãe Dudu da casa de Nagô, que foi uma líder religiosa muito importante. Ela está lá guardadinha, em exposição, para as pessoas conhecerem, na Cafua das Mercês. Está vendo? Também da riqueza que nós temos aqui no estado. E o museu Cafua das Mercês fica ali ao lado do Convênio das Mercês, que fica no bairro do Desterro, que é um dos bairros mais antigos aqui da capital. Em 1800, no Maranhão Oitocentista, que a gente chama, São Luís se resumia ao centro histórico ali. Então, é uma população de mais ou menos 30 mil pessoas que viviam concentradas ali. Por isso a gente vê até hoje ali, que aquela área, aquela região, é uma região riquíssima. de histórias. E de histórias sobre a nossa capital, sobre a formação do nosso povo. Agora, você estava falando da Capela Bom Jesus dos Navegantes, tem uma senhora lá, que é uma senhora que está lá, o jazico dela, e é uma senhora que fez a história do nosso Maranhão, inclusive ficou conhecida como a rainha do Maranhão, quando a gente não teve rainha, rei e rainha. Exatamente. O que a gente está falando? A gente está falando da Capela Bom Jesus dos Navegantes, que tem o túmulo da filha da Ana Jansen, e os restos mortais da Ana Jansen. A Ana Jansen, ela foi enterrada originalmente, onde hoje é o Inhozinho Santos. Ali era um cemitério, as pessoas nem imaginam. Onde é o estádio hoje, ali vira passos, por ali. Ali era o cemitério dos passos, e ela foi enterrada originalmente ali. Só que quando foi feito, os restos mortais dela foram retirados dali e levados para o jazigo, onde descansam os restos mortais da filha dela. Inclusive, esse jazigo é um jazigo muito bonito, que ela mandou construir. Então, você vê na lápide de mármore, a inscrição dizendo que ali repousam os restos mortais da filha da Ana Jansen, e que quem mandou esculpir aquele mármore foi a Ana Jansen. Que, aliás, também tem outra peça bem interessante da Ana Jansen, que é a única foto original da Ana Jansen que existe. Até onde a gente sabe, né? Pode ser que a família tenha outra. Está no MAM também. Essa foto famosa da Ana Jansen assim, que você vê quando você pesquisa no Google, por aí, essa foto está lá guardadinha no Museu Histórico Artístico. É uma peça muito querida, muito delicada. Você vê os traços todos dela, né? Porque a foto é original. Mas que legal, viu? E programação? O que a gente tem nessa programação? São muitos museus em todo o estado. Amélia, conta pra gente o que o público tem aí disponível por esses dias de férias. Eu vou fazer uma pescazinha, porque é tanto museu. Olha, o Maranhão, ele possui dentro dessa rede de museus mais de 40 espaços de memória, né? Porque o museu, ele é, na verdade, um espaço de memória. Ele é um espaço da preservação da nossa memória, da nossa cultura. E como a gente tem mais de 40, a minha memória, ela não caberia tudo isso. Então, eu trouxe uma pescazinha que a gente vai falar agora. No Museu de Arte Sacra, que é o museu que fica ali na Arquidiocese, ali na Praça Dom Pedro II, tem as visitas teatralizadas, guiadas. Então, quando você vai... É tudo de graça, tá, gente? É toda sexta-feira, durante o período de férias, de manhã e de tarde. Tem as sextas e manhã e a tarde tem essas visitas guiadas teatralizadas. Então, são atores caracterizados como Daniel de Latour, falando do período que ele esteve aqui fazendo todo o seu trabalho aqui de grande homem das armas. Tem a Nossa Senhora da Vitória, que fala, né, é o personagem do milagre, da Batalha de Guaxinduba, que deu a vitória aos portugueses. Tem o padre Antônio Vieira, com seu sermão. Isso tudo atores fazendo essa visita guiada teatralizada. Isso no Museu de Arte Sacra. Toda sexta, de manhã e de tarde, os ingressos podem ser retirados gratuitamente na plataforma Simpla. A Biblioteca Benedito Leite, o xodó de todo mundo, Biblioteca Centenária, é uma das mais antigas do Brasil, belíssima a biblioteca, de 16 a 19 de julho, gratuito, lendo as férias na biblioteca. É uma programação que sempre acontece, é uma programação que leva muita criança. Então, você vê as crianças, as crianças não só, né, todas as pessoas que vão à biblioteca, elas são levadas ali pelos mediadores para conhecer uma parte do acervo, leituras, rodas de leitura, conversas sobre os livros. Isso na Biblioteca Pública Benedito Leite, também gratuito. O Teatro Arthur Azevedo, né, um teatro belíssimo, antigo Teatro São Luís, Teatro União, batizado de Arthur Azevedo por conta do nosso ilustre escritor. Tem workshop de férias, também de graça, mas aí para você ver quais são as oficinas e que ainda tem vaga, como a procura é muito grande, tem teatro, tem dança, tem uma série de coisas, balé, canto, você tem que ver no Instagram do Teatro Arthur Azevedo. Todas essas casas têm Instagram, hoje em dia é muito fácil, né, você ter acesso às informações desses museus nessa plataforma. A Refeza, que é o Museu Ferroviário, fica ali na... Portuário também, né? É, a Refeza é muito interessante porque ela abriga dois museus, o Ferroviário e o Portuário. E a Maria Fumaça, né, o trem do Benedito Leite bem no meio, que é uma coisa linda, né, de se ver bem ali. Ótimo para fazer um registro fotográfico. Isso, altamente instagramável, né, como as pessoas dizem hoje. A Refeza, ela vai ter o Encontro de Brechóis agora 19 e 20 de julho, também é outro museu interessante. O Maranhão é famoso, né, pela música do João do Vale, peguei um trem em Teresina para São Luís do Maranhão. Então, essa alma ferroviária e portuária, que aí a gente passa para lembrar do outro museu que trata de barcos, né, que é o Forte de Santo Antônio da Barra, Museu das Embarcações, que fica ali do outro lado da ponte, na ponta ali da... na ponta do... ali na Península, naquela região. O Museu Forte de Santo Antônio também é um museu interessantíssimo. que ainda tem de brinde um pôr do sol maravilhoso, viu? Maravilhoso, né? Um lugar lindo, que você pode levar a família a fazer piquenique e depois conhecer o Museu das Embarcações, que é lindíssimo, né? O Museu das Embarcações, o São Luís, especificamente, o Maranhão como um todo, né? Tem essa característica muito interessante do barco, da pesca e de grandes mestres artesãos dessa arte de construir barcos e embarcações. E lá tem uma amostra das diversas embarcações que tem e que são construídas aqui no estado. Aí a gente tem... Vamos lá, né? A lista é gigantíssica. Museu do Reggae, maravilhoso ali na região da Praia Grande também, um museu super visitado. É o único museu de reggae fora da Jamaica. Bora anotar aí, viu, gente? Vocês que estão com uma programação livre para as férias, vamos aproveitar para anotar. Exatamente. O Museu do Reggae é um museu interessantíssimo. Para quem gosta de reggae é imperdível porque tem várias peças do serralheiro, né? Que é um mestre, né? Que foi quem... Quem iniciou, não, mas foi uma das figuras iniciais desse movimento reggae ainda na década de 60, 70. O MAV, que é o Museu de Artes Visuais, que fica também ali na área do Projeto Reviver, Casa de Nhozinho, que é um museu voltado para o artesanato com uma história interessantíssima. Quem tem criança vai adorar porque tem muito brinquedo artesanal lá em exposição. A Cafô das Messeis, que a gente já falou, a Casa do Maranhão, o Museu Histórico Artístico, a Casa de Cultura Josué Montello, que fica ali próximo da biblioteca, um lugar excelente para quem quer conhecer um pouco mais da história desse grande escritor. Eu sou completamente apaixonada pelo Josué Montello, autor de Tambores de São Luís, que é um marco da nossa literatura. Aí, o Memorial Gonçalves Dias, que também funciona ali na Praça Gonçalves Dias, em cima do Memorial Cristo Rei. Gonçalves Dias, a gente não precisa nem falar da grandiosidade dessa pessoa, desse homem... comemorou os 200 anos agora. É, exatamente. O Memorial Gonçalves Dias, o Centro de Peças História e Arqueologia, que a gente falou ainda agora, o Arquivo Público, que guarda um verdadeiro tesouro de documentos históricos. Aí, vamos falar de museus no interior. Vamos dar uma passada. Quem está por Alcântara? O Histórico de Alcântara, o Museu Histórico de Alcântara, que tem um acervo lindíssimo. A Casa do Divino em Alcântara fala que traz peças e fala um pouco dessa festa incrível, né, que acontece no mês de maio. E, em Pedreiras, a gente tem o Memorial João do Vale, que não precisa dizer mais nada, né? O Memorial João do Vale traz, falando da vida do... Esse grande maranhense, né? Esse grande maranhense, que foi o João do Vale. Ou seja, não tem desculpa nesse período de férias. Ah, eu não sei pra onde eu vou, a gente tem uma lista imensa e aí pode consultar na própria página do Governo do Estado, tem uma relação, tem um Instagram, é só fazer uma pesquisa. E, assim, e não apenas nas férias, não é? Porque essa programação, ela é permanente aqui nos museus e também uma oportunidade pra gente, né? Se enriquecer. Se enriquecer e fazer essa troca, né? Com a própria família ou com os amigos e o mais importante é que qualquer pessoa pode visitar o museu. Exato. É gratuito, é democrático. E aí, eu queria te pedir pra tu fazer teu convite, né? Deixar teu convite aqui e dizer que as portas estarão abertas pra receber. É isso. Os museus do Maranhão, né? Os museus... Vocês viram que tem um museu em várias cidades, então não tem desculpa. São todos gratuitos. O museu, ele é... Para além de você conhecer peças interessantes, você vai conhecer um pouco de si mesmo. Porque um povo que se conhece, que se pesquisa, que se entende, né? Entende as diversas etapas que se passou a nossa comunidade, a nossa sociedade como maranhense, a gente se conhece melhor. A gente se entende melhor, a gente se reflete melhor. E os museus, eles são um grande banco de pesquisa e de autoconhecimento. É só entrar que a porta do conhecimento está ali pra você. Ilimitado, né? Ilimitado. Eu queria te agradecer pela presença aqui no Café com Notícias. Diz aí que a gente está à disposição. Qualquer pauta, qualquer novidade, envia pra nós que a gente tem o maior prazer de divulgar aqui. Gente, Café com Notícias fica por aqui. Acompanhe as reprises na nossa programação e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto